Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós recebemos o nosso primeiro ticket de suporte ao Showdown em Las Vegas. Pra quem tiver em dúvida, no dia 25 de maio, às 4h30 da tarde, no sábado, vai acontecer a final do torneio mundial do Dragon Ball Legends lá em Las Vegas. Nesse dia nós vamos ter uma transmissão do torneio ao vivo pelo YouTube. Nós vamos ter uma transmissão em japonês e uma outra em inglês. A Bandai publicou no site os artistas e os comentaristas que vão fazer parte dessa transmissão ao vivo. Aqui são os que vão fazer parte da transmissão na rede japonesa. Temos aqui Vitória Uchiha, que ele é o editor da V-Jump. Nós temos aqui Inaku Sano, ela é modelo, atriz e personalidade de televisão. Ela também é conhecida por seu amor por jogos. Publica vídeos em seu canal no YouTube. E aqui estão os artistas da Livestream em inglês. Nós temos aí o Hell Pockets, nascido em Crisfield, comentarista profissional por 10 anos. Aqui embaixo está o Alejandro Sabe, ele é o dublador do Charlotte. Phil Parson é o dublador do Napa. E se você clicar pra assistir uma das lives, aparece ao vivo em 7 dias. 25 de maio, às 16h30. Aqui embaixo nós temos a tabela com 16 finalistas. Oceania vs América. Japão vs Europa. América 2 vs Europa 2. Japão 2 vs Europa e África. Ásia e Oceania vs Europa. Japão vs América. Ásia, Oceania vs América. Europa e África vs América. São os 16 melhores jogadores de cada região. São 3 jogadores do Japão. 3 jogadores da Ásia e Oceania. 5 jogadores da América. E 5 jogadores da Europa e África. Temos aqui os jogadores do torneio. Do Japão nós temos o Milku. Chicken 319. Masakatsu. Da Ásia e da Oceania nós temos os jogadores. Shenial. Thomas Tsai. E Wallace. Das Américas nós temos o Daryl. Will Kick. Michael C. Diego. E SMG. Dos jogadores da Europa e da África. Nós temos o Mutem. Nakael 08. E Shizoku. Sairou. E Herb LJ. Esse ticket que nós recebemos hoje de suporte ao Showdown. Você vai logar todos os dias. A partir de hoje até a data do torneio. No dia 25. Diariamente você vai receber um ticket. Vai somar o todo 7 tickets. No dia do torneio se você tiver juntado os 7 tickets do evento. Você vai escolher um desses 16 jogadores que está na final do torneio. E então vai apostar nele. O jogador que você acha que tem chance de vitória no torneio. Você aposta com os 7 tickets que você juntou. Se esse jogador vencer. Você vai receber aqui 5 tickets de Summon. Vai receber 10 milhões de Zenith. 15 tickets que te dá 10 de Energia. 30 tickets que te oferece 5 de Energia. 50 tickets que te oferece 3 de Energia. 100 Skip Tickets. E 30 Silver Bell. E se o jogador que você escolheu. Não tiver uma boa colocação. Você vai receber 1 ticket de Summon. 10 milhões de Zenith. 5 tickets com 10 de Energia. 10 tickets com 5 de Energia. 15 tickets com 3 de Energia. 30 Skip Tickets. E 10 Silver Bell. Se você que estiver assistindo. Não tiver participado do torneio. Funciona da seguinte forma. O jogador monta o time. Os personagens dele passam a ter 7 estrelas. E no level 2000. Cada jogador vai registrar 3 times. Para participar da final. Depois de registrado. Eles não podem alterar esse time. Os equipamentos que eles escolherem para os times. Eles também não podem alterar. Nas finais. Eles vão jogar 3 partidas. E o jogador que tiver 2 vitórias. É declarado vitorioso. Na hora de decidir qual jogador que você vai apostar. Assista a live. Entre no site. Para você ver aí. Quais equipes cada jogador vai usar. Se você tiver em dúvida. Quanto aos personagens. Entre no site da Game Press. Ela tem a Tier List. Com os personagens mais fortes do jogo. O Zamasu está em primeiro lugar. Super Godita em segundo. Temos aí o Broly. Gohan Super Saiyajin 2. O novo Goten da família Kamehameha. O Super Perfect Cell. Amaya Ribriani. Esses são os personagens considerados os mais fortes. Pela Game Press. E aí segue a lista com a Tier 1. A Tier 2. Até a Tier 5. Aqui embaixo nós temos os prêmios. O cinturão do Mr. Satan. A estátua do Goku Super Saiyajin. Fazendo Kamehameha. Uma roupa customizada para o Charlotte. Do Mr. Satan com cinturão. E a capa. Ficou bem legal nele. Tem aqui um troféu do Goku. Fazendo a Jankidama. Para o quarto. Colocado ao oitavo. Bem legal esse troféu também. Os participantes do torneio. Vão ganhar uma jaqueta customizada. Do Charlotte. Dragon Ball Legend Showdown em Las Vegas. Com o símbolo da Corporação Cápsula. E o Charlotte também vai ganhar essa mesma jaqueta. Olha só que legal. Vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve.